Olá, está no ar o podcast da nova campanha da Sociedade Brasileira de Pediatria, Direito à Proteção. Essa campanha visa promover e conscientizar os gestores públicos, os profissionais da saúde e a população para que promovam condições de desenvolvimento integral a todas as crianças e adolescentes. Para falar sobre esse assunto tão importante, convidamos a doutora em Saúde Pública e secretária-geral da Sociedade Brasileira de Pediatria, a pediatra Maria Tereza Fonseca da Costa. Seja bem-vinda, doutora Tereza. Para começar, queria que a senhora falasse qual é o objetivo da campanha Direito à Proteção lançada pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Olá a todos. Pois é, nós ainda temos muito o que falar e também o que conquistar no que diz respeito à defesa dos direitos e à proteção de crianças e adolescentes. E a Sociedade Brasileira de Pediatria tem em toda a sua trajetória uma ampla experiência de defesa e proteção de crianças e adolescentes. É por isso que ela se une aos diferentes segmentos da sociedade que têm nesse objetivo a sua principal missão. E nós aproveitamos então esse mês de outubro, o mês da criança, para mais uma vez apresentar uma campanha que dá destaque ao direito à proteção de crianças e adolescentes. Esse não é um tema banal. Esse é um tema que cada vez mais na nossa sociedade se complexifica, se torna mais difícil de enfrentamento. Se lá atrás a nossa preocupação era a garantia maior na história da humanidade, do direito à vida, quando a criança passa a ser respeitada como um importante sujeito na sociedade, o direito à vida é valorizado, hoje cada vez mais nós temos outras situações de direitos de crianças e adolescentes e consequentemente de direito de nós, adultos e sociedade, em prol da proteção de crianças e adolescentes. Tudo isso que a gente está conversando diz respeito a responsabilidades de governantes, de legisladores, de todas as instâncias e fóruns judiciais do país, diz respeito a todos aqueles que têm nas suas competências atribuições e ações voltadas ao cumprimento de direitos e à proteção de crianças e adolescentes. Então, nesse mês de outubro, mais uma vez, a Sociedade Brasileira de Pediatria chama atenção para esse tema, convoca todos os pediatras, convoca todas as famílias e apresenta a sua história, a sua trajetória e a sua vontade de continuar lutando em prol da defesa dos direitos e da proteção de crianças e adolescentes. Isso não é pouca coisa. Na sua opinião, o que falta para que as crianças e adolescentes de famílias menos favorecidas do ponto de vista econômico tenham uma boa qualidade de vida? Se no século XX nós conseguimos enfrentar e alcançar resultados positivos na ampliação do direito à sobrevivência infantil, melhorando os nossos indicadores de mortalidade na infância, infelizmente nós estamos aí nas primeiras décadas do século XXI ainda com um quadro muito desfavorável e que não retira da nossa pauta de defesa dos direitos da criança esse olhar para a garantia de vida e de sobrevivência, principalmente quando olhamos os grupos mais vulneráveis, onde essa situação de risco, ela se apresenta de forma muito intensa nessa representação de uma grave desigualdade social que nós temos e uma grave diferença de acesso a situações de saúde, de educação, de proteção social. Mas além da sobrevivência infantil, há necessidade de um olhar atento para uma outra dimensão que é muito importante, que é da qualidade de vida na infância e na adolescência. Esse também é um tema que está relacionado à proteção na infância. Essa qualidade de vida implica cada vez mais situações que na contemporaneidade se apresentam por vezes muito desafiadoras, muito difíceis. Em primeiro lugar, é importante que a gente também possa colocar em pauta que quando a gente fala de proteção à qualidade de vida, nós devemos considerar uma diversidade de necessidades. E essa é uma perspectiva que se impõe quando a gente deseja uma sociedade mais inclusiva, onde necessidades especiais sejam consideradas, o que é fundamental para que crianças e adolescentes alcancem o seu maior potencial possível de felicidade e qualidade de vida. A senhora acredita que a tecnologia seja um fator que implica um cuidado maior a ser observado pelos pediatras, por exemplo, em relação aos riscos que a internet oferece às crianças? Falar de direito das crianças à proteção, além da questão da sobrevivência infantil, como nós já falamos, também está relacionado a situações de proteção e segurança contra acidentes, contra todas as formas de violência. Entretanto, essas diferentes formas de violência se apresentam com novidades, com situações que o nosso olhar cada vez mais deve buscar uma compreensão de dimensões que até algum tempo atrás não eram perceptíveis ou não eram de captação possível, como se apresentam hoje as diferentes formas de risco, de abuso e de violências na era digital. Então, também, a partir desse desenvolvimento da internet, do acesso aos diferentes meios digitais e mídias digitais, a sociedade como um todo e a sociedade brasileira de pediatria tem se apresentado como uma voz de permanente atenção em relação a isso, a sociedade deve também buscar um aprimoramento desse olhar, dessa vigilância em relação a diferentes formas de violências que se apresentam e que se acumulam e, por isso, nós devemos buscar mecanismos de defesa e proteção também em relação a essas novas consequências que podem interferir na vida de crianças e de adolescentes através de meios que envolvem usos e abusos de tecnologias. E, para finalizar, eu queria que a senhora falasse quem são os responsáveis e quais os mecanismos são necessários para garantir os direitos das crianças e adolescentes. Não é possível falar isoladamente de direito à proteção de crianças e adolescentes de forma descolada do apoio necessário de toda a sociedade para aqueles que estão mais diretamente ligados à proteção e ao cuidado dessas crianças, principalmente. E aí nós estamos falando das famílias, a gente está falando dos educadores, nós estamos falando da escola, nós estamos falando da mãe trabalhadora, do pai trabalhador, dos centros de assistência social, dos profissionais de saúde que atuam diretamente na assistência à criança e aí com destaque para o pediatra, que é uma peça fundamental na garantia de cuidados e saúde para a criança no nosso sistema de saúde. Então, a sociedade que de fato quer proteger crianças e adolescentes também deve ter um olhar privilegiado para as necessidades de todos aqueles que estão voltados a esse cuidado, a essa proteção de crianças, desde a sua família até todos os equipamentos sociais que estão envolvidos nesse cuidado, nessa proteção à criança. Você ouviu a doutora em Saúde Pública e secretária-geral da Sociedade Brasileira de Pediatria, a pediatra Maria Tereza Fonseca da Costa, falando um pouco mais sobre a campanha Direito à Proteção, lançada em comemoração ao mês da criança pela Sociedade Brasileira de Pediatria.